Vem vem vem, para mais uma notícia quentinha. Galerinha, sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, caso Daniel, Juninho admitiu tapas em Cris antes do crime, diz testemunha. Uma testemunha da investigação do assassinato de Daniel Corrêa afirmou em depoimento a polícia senhor do Paranáfia de Zumbi de Junior. O Juninho Henriquez admitiu horas depois do crime ter dado tapas no rosto de Cristiana Brites, sua esposa. A testemunha, uma amiga de Alana Bites e convidada de sua testa de aniversário, disse que Juninho deu detalhes sobre o que havia acontecido no quarto do casal antes de Daniel ser espancado. A polícia Juninho admitiu ter matado Daniel porque o jogador feria tentado estuprar Cristiana. Em seu depoimento, ao qual tivemos acesso, a convidada, que terá seu nome preservado, relata uma conversa entre Juninho e os demais participantes do after party na tarde de sábado, horas depois da morte do jogador. Nessa conversa, ocorre da Apus o retorno dos suspeitos à casa da família. O dono da casa feria admitido ter matado o jogador e depois de ter agredido a própria esposa. Zero texto a seguir e uma reprodução do relatório policial do interrogatório da testemunha. Durante o dia, por volta das 14 horas, testemunha, se levanta e vai até a cozinha. Juninho e Cristiana se sentam no sofá. Em seguida os demais se reúnem na sala. Juninho comenta que havia matado Gamba e diz que eu vi ele no quarto com a minha mulher. Vocês têm noção disso? Eu não iria aguentar ele. Relatando Juninho que havia ido ao quarto e a porta estava fechada. O que estranhou, indo até a janela do quarto, onde viu Daniel no quarto. Sendo que ele tentou se esconder. E ele o Júnior entrou no quarto, deu tapas no rosto de Cris e começou a agredir Daniel. Deixe seu comentário. Obrigado.